Pois é, pessoal, parece que o Orkut vai voltar, hein? Será que é mesmo? Vamos entender o que está acontecendo, essa grande mudança aí nas redes sociais, né? Essa notícia foi sugerida por Márcio Wolk, Han Solo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, tivemos ontem informação de que o Orkut vai voltar a funcionar, né? Caramba, que coisa, o Orkut era legal, eu gostava do Orkut. Tem aqui uma, se você for em orkut.com, tem aqui a informação, uma página, um aviso, e você pode botar o seu e-mail para receber notícias, né? Não está funcionando ainda, né? Eu vou botar aqui o ancapsul.com, ok, te avisaremos quando tivermos novidades. Vou ficar aguardando aqui. Orkut, para quem não lembra, era uma rede social muito conhecida nos anos 2000, durou até uns 2010, mais ou menos, quando o Facebook passou a chamar mais gente, né? É possível o Orkut voltar agora com força? Olha, possível é, tá? Tem muita gente que preferia o Orkut do que o Facebook. Mas o fato é que essas redes sociais todas acabam sendo uma coisa que acontece assim, é mais interessante você ir onde tem mais gente. Então, eu acho que hoje em dia já tem tanta gente distribuída por aí que não é fácil você criar uma rede social nova. Não estou dizendo que não seja uma possibilidade. Pode ser que o Orkut seja um sucesso. E vai ser uma coisa absolutamente irônica, né? Porque vocês sabem da história, o Orkut foi criado por um engenheiro chamado Orkut, isso aqui é um nome pessoal do cara, é grego, parece, e é um engenheiro do Google. Então, era uma plataforma do Google desde o início. O Google matou o Orkut para criar o Google+, vocês lembram do Google+, que era também uma rede social, coisa e tal, bacaninha, coisa e tal, que nunca decolou. O pessoal saiu do Orkut e acabou indo para o Facebook aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos foi diferente, lá a rede que fazia mais sucesso era o MySpace. Então, o MySpace, que nunca decolou aqui no Brasil, fez muito sucesso nos Estados Unidos. Mas também do MySpace o pessoal acabou migrando para o Facebook e o Facebook acabou recebendo o grosso desse pessoal. Só que durou um tempo e o Facebook começou com um monte de censura, de coisa e tal. Eu já não entro no Facebook já faz meses, já quando entro é só para botar alguma propaganda dos meus vídeos e coisa e tal, nem perco muito tempo lá. Justamente pela questão da censura. Então, olha só, não é impossível você imaginar. O que eu acho, que eu falei inclusive no vídeo de ontem, que eu acredito que esteja acontecendo, é a migração do pessoal do Facebook para o Twitter. É o que está acontecendo. Por isso que o Twitter está tendo tanta gente, tanta gente nova, tantas inscrições novas. É justamente o pessoal que saiu do Facebook para cá, que estava meio sem uma rede social para onde ficar, e o Twitter apresentando agora com o Elon Musk, com a promessa de que vai ter menos censura, o pessoal tinha voltado. Então, me parece isso. Eu não sei se o Orkut tem chance de crescer. Me parece que não. Acho pouco provável. Vamos ver quando o Orkut voltar o que é. Até porque ele não falou nem aqui que é a rede social que ele vai fazer. Ele falou que vai fazer uma novidade, vai trazer uma novidade. O que é essa novidade que ele vai trazer? Não dá para saber. Vamos ver. Outra coisa, para você ver como é que o mercado de redes sociais está movimentado ontem. Ontem, o Donald Trump fez o seu primeiro tweet na rede do Donald Trump. A primeira postagem dele. Estou de volta. Couve fé, filho. Então, a Trump social é aquele negócio que eu falei para vocês. Não estava crescendo muito porque, entre outras coisas, não tinha o Trump lá. O Trump é quem estava faltando na Trump social. Ele fez a rede dele, mas ele mesmo não estava lá. Ele é a grande figura que o pessoal queria seguir. Ele voltou ontem para lá. Parece que o problema todo... Por que eles não fizeram isso antes? E por que ela ainda não está disponível aqui no Brasil? Aqui no Brasil você não consegue instalar ainda a Trump social. É porque eles não tinham servidores suficientes. Eles migraram o parque de servidores dele para a Rumble. Então, agora a Rumble está, inclusive, mantendo também a rede do Trump. E agora eles podem crescer com mais força lá. Imagino que em algum momento vão vir aqui para o Brasil também. Vai estar aberta a inscrição para a gente entrar lá também. O Trump já avisou que não vai voltar para o Twitter. É lógico, não faz sentido. Ele está criando uma rede nova porque ele voltaria para o Twitter. Não faz sentido. Então, a Trump social deve também estar em paralelo nessa história. Vai dar certo ou não vai dar certo? É aquilo que eu falo. Tem várias redes da direita por aí. E eu acho que o Trump estar nessa rede da Trump social dá uma vantagem grande para ele. Mas eles estão indo muito devagarzinho. Então, assim, talvez seja a estratégia correta. Evitar das pessoas poderem entrar e terem uma experiência ruim. É melhor ter uma boa infra para quando a pessoa entrar ela ter uma boa sensação. Saber usar bem a estrutura, se está tudo funcionando e coisa e tal. Talvez seja realmente a melhor alternativa. É um projeto de mais longo prazo. Enfim, continua a confusão lá no Twitter. O pessoal lá, os empregados, muita gente reclamando. A gente falou sobre isso ontem. E parece que o Musk falou que quer verificar todos os humanos reais no Twitter. Isso é uma coisa que eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Porque a verdade é que, por um lado, eu entendi que ele não vai proibir robôs. Mas, assim, realmente uma das coisas legais no Twitter é você poder ter várias contas ali. Poder fazer várias coisas ali. Eu tenho umas duas ou três contas lá. Tem a conta do Ancapsule. Tem a do Peter Ancapsule também. E tem a minha conta pessoal, o Halbook. Enfim, no final das contas, me parece uma coisa arriscada. Principalmente pela questão da privacidade. Eles vão ter dados pessoais seus, documentos, talvez. Repara, se amanhã invadem o Twitter, vão ter essas informações todas. Isso gera um problema, né? Você tem hoje... É o que eu falo sempre. Esses processos de know your customers, das exchanges, que você tem que mandar um monte de documento e coisa e tal. Isso é extremamente preocupante. Porque se atacam essas exchanges depois e roubam seus documentos, para pra pensar. Agora o atacante pode criar uma conta como você em uma outra exchange, né? Enfim, eu não gosto dessa medida. Vamos ver como é que vai ficar isso. E, aliás, eu tenho falado isso desde o início, né? O Elon Musk falou que vai tornar o Twitter melhor, com mais liberdade de expressão e coisa e tal. Mas a verdade é que a gente não sabe ainda. Eu tô com o pé atrás ainda. Você vê, já teve gente suspendida nessa leva nova. A gente que entrou agora nessas contas, a gente já foi suspendida. Os mecanismos anti-lacração lá, os lacradores lá, continuam operando também no Twitter, né? Parece que o Joaquim Teixeira já foi bloqueado também. Enfim, vamos ver como é que vai ficar esse negócio do Twitter. Eu tô com expectativa, acho que vai ser legal. Eu gosto do Twitter, na verdade. Tenho interagido bastante. O segredo do Twitter é você usar muito o bloqueio de pessoas. Você começa a fazer um filtro. Você começa a receber mais informações realmente de pessoas decentes e coisa e tal. Então, esse é o segredo. A primeira vez que você entra no Twitter é um monte de gente de esquerdista falando esquerdice. Sai bloqueando a galera. Bloqueio geral mesmo, não tem a pena que começa a melhorar o seu feed de notícias, começa a ter coisas mais interessantes. Então, é isso daí. Por enquanto, não tem mudança. Aliás, aqui não quer dizer nada, porque o Elon Musk nem começou a mexer ainda no Twitter, né? Ele nem teve ainda a oportunidade de fazer nada. O negócio ainda tá rolando lá, ainda tá acontecendo neste momento. Mas, mesmo assim, eu espero. Vamos ver o que vem aí, né? Enfim, Orkut, eu não acho que vai rolar não, gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.